Muito boa tarde, começa agora o quadro na sua casa aqui pelo repórter Cidadão. A gente está de frente de uma lavoura para falar sobre um personagem que tem a sua vida atrelada a muitas lavouras aqui do Paraná, principalmente Pato Branco, porque é aqui onde ele exerceu a sua vida profissional como engenheiro agrônomo durante toda a sua vida até agora aposentar-se, né, através da empresa que é de extensão rural do Paraná, a Emater. Nós vamos conhecer mais a história do seu Odená a partir desse momento no Repórter Cidadão e você realmente mata a saudade um pouquinho desse personagem que fez parte da vida de tantos agricultores aqui da cidade. A gente vai para a casa dele agora e a gente já conta mais essa história no quadro, na sua casa, no Repórter Cidadão. E a gente começa a bater um papo com o seu Odená, é mais conhecido aqui na cidade por seu trabalho que desenvolveu durante muitos anos na Emater com um trabalho rural que era realizado na época. Mas antes de a gente chegar nessa parte, seu Odená, da onde vem o seu Odená? É patobranquense ou vem de outro estado? Não, eu já me considero hoje patobranquense, né, porque a gente... Eu sempre participei da vida de Pato Branco, né, nunca participei de rota e etc, clubes, mas assim, sempre... Aí a Emater teve a ação, né, principalmente no meio rural e junto à prefeitura, por exemplo, a gente tinha bastante contato, né? Esses prefeitos antigos, Milton Pupija, Roberto Zamberlã e por aí vem, né, Clóvis Paduan, etc, etc, veio para cá. Então a gente sempre participou, o trabalho era trabalho integrado, né? Então eu me sinto do patobranquense. Eu, na realidade, eu sou natural de um município chamado Canguçu. Fica perto de, vamos dizer, de Santa Maria, de Camacuã e tal. Que a Santa Maria não, é 300 quilômetros, mas é a região sul do estado. Quando fala na região sul do estado é Canguçu. Só que, graças a Deus, Canguçu, eu acho que nem foi atingido por essas enchentes lá e tal. O que eu fiz lá em Canguçu, não tinha meios, eu fui para o tal de São Lourenço do Sul estudar. Fiquei lá três anos na casa da minha avó, São Lourenço do Sul, junto à Lagoa dos Patos, inclusive tem bastante desabrigado lá agora com a enchente, porque a lagoa está muito cheia, né? E aí fiquei lá em São Lourenço, fui estudar em escola agrícola, aí fui para Pelotas, fiz o técnico agrícola, fiquei lá no colégio agrícola, deixa eu ver, três anos de ginásio, mais tal, fiquei sete anos. Aí fiz o vestibular, passei na faculdade de agronomia, Izeu Maciel, uma faculdade mais antiga do país. Aí então era para mim ficar lá, na faculdade já tinha sido contratado como professor, professor de solo. Eu sempre gostei de solo, devido me criar com meu pai, sempre tendo as lavourinhas e tal. Aí os colegas sabiam que tinham vindo para o Paraná trabalhar, fazer concurso, e naquela época, hoje, depois de hoje, nem é mais em matéria, é instituto lá, eu estou meio por fora, mas antigamente era a CARPA, Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná. Aí eu vim para Curitiba e fiz concurso na CARPA. E aí estava certo, já indo lá na faculdade, já acompanhando as aulas, então integrando, veio um, olha naquela época, um telegrama. Eu vivia na casa do meu tio lá, um telegrama na porta, o carteiro chegou lá, olhei a matéria, comunicando-se que você foi aprovado no concurso. Aí eu cancelei tudo, pedi a conta, peguei a minha carteira, peguei as bugigangas lá, os mochilinhos e, ó, vim para Curitiba. E aí começou o pré-serviço, o pré-serviço durou acho que uns 40, 50 dias, por aí, lá em Curitiba. Aí depois fui destinado para trabalhar na cooperativa de Pato Branco, chamada CAPEG, que hoje tem o nome ali, o Laticínio e tal, Cooperativa Pecuária Guarani Limitada. Aí vi, fui fazer estágio em Marchal Cando Rondon, que tinha uma cooperativa, até hoje tem uma cooperativa poderosa lá, chamada Copagril, terra de alemão, Marchal, né? Então eu fiquei lá, acho que um mês, por aí, depois vim em Pato Branco, aí fiquei aqui. Bastante tempo, porque aí em Pato Branco, na CAPEG, trabalhei, às vezes a gente vai ali na planta comprar umas mudinhas ali e eu digo, pô, quantas vezes na minha vida que eu subia aquela estradinha ali que dá acesso ao escritório da CAPEG. Trabalhava, eu trabalhava não só Pato Branco, Pato Branco, Vitorino, Itapejara, Coronel, Mangueirinha, por aí e tal. Até com os índios a gente lutava. Aí depois a Emater me colocou, achou que eu não estava, que os caras meio teimosos, né, esses agricultores aí, para seguir a lei do cooperativismo e tal. Acharam que eu não estava produzindo o suficiente. Tu não vai mais trabalhar na CAPEG, vamos pegar um cara para vir fazer, agitar mais do que você. Digo, bom, então pego, tudo bem. Me botaram no local, no escritório local da Ematera, né? Porque aqui em Pato Branco, a Ematera, ultimamente, hoje instituto lá, tem o escritório regional e o escritório, os escritórios locais em cada município. E tem em Curitiba a estrutura do central. Aí os caras mais evoluídos começaram a ir, começaram a fazer no plantio direto. Aí comecei, né, me interessar e tal. Aí a prova foi, fomos para a Pauta Grossa, assistimos os encontros lá. E depois disso, né, contato com o pessoal lá, do chamada. Porque aqui, pode ver, isso aqui tinha antigamente as camisetinhas. O Sr. Lindolfo tinha foto com a camisetinha, porque era o Clube da Mioca, botaram aqui. Ah, o Clube da Mioca. É, o Clube da Mioca, sabe? Então, e aí aqueles, então, vamos por, os líderes do plantio direto, os caras que foram nos Estados Unidos, na Alemanha, assim, na Inglaterra. Porque o plantio direto, o básico dele é não mexer com o solo, né? Mas transformou a agricultura, né? É, transformou a agricultura, claro. Aí eles foram no exterior, inclusive veio o professor da Universidade dos Estados Unidos para ajudar eles ali e fazer experiência ali e tal. Tá, aí os caras começaram a dar importância para nós, ao ponto que a gente organizou um encontro de plantio direto em Pato Branco. Eu olho e imagina só o que aconteceu. Eles vieram, além desses produtores aí, o Bartz, o Nonô, o Frank, veio um agrônomo holandês que tinha se naturalizado brasileiro. Sim, ele deve estar por lá. Eu nem fui atrás para pesquisar onde que ele anda. Hans Pitten, nunca esqueci o nome do cara. Cara inteligentíssimo. Veio do Iapar também o chamado Osmar Musilli, um cara dinâmico, professor em fertilidade. Veio um tal de um português, Fernando Almeida, que é especialista em veneno e mato. Isso. Então, eles ficaram aqui, rapaz, chegaram aqui na segunda-feira de tal, e foram embora na quinta, na sexta, e andam por aí. Foram fazer um dia de campo ali na Vila Bonita, cavar uma trincheira, um solo, trincheira, um buraco grande, e aí tu examina o horizonte do solo e tal. E como é que estava o solo naquela época? Ah, naquela época, o que tinha muito chamava o pé de grade, porque socado, os caras usavam, lavravam e passavam aquelas gradas eradoras pesadas e tal. Então, evoluiu. Não foi uma coisa assim fácil, depois dependia do recurso e a tradição, né? Muitos agricultores não quiseram. Mas aí foi um ponto que adotaram o sistema, né? Aqueles líderes começaram a fazer, e os demais também. E depois começaram a ver resultados, né? Mas, senhor Denar, lembrando um pouquinho de quando o senhor chegou aqui, a cidade era diferente um pouquinho, né? Não, quando eu cheguei aqui, o nosso dia a dia na carpa, era o seguinte, o agricultor tinha nesse banco, ele fomentava, e tinha, pra supor, o primeiro lugar é o seguinte, começaram os plantios de trigo, principalmente trigo, sabe? Trigo no inverno. E dava umas geadas, umas geadas mesmo, de abril já dava geada. Hoje nós temos a segunda quinzena de maio já, e geada não deu aqui. Em abril já dava geada, que aí os caras plantavam trigo, acabava tudo com o trigo. E faziam o quê? Ah, e o que fazia o quê? Os agricultores pediam pro agro, naquela época, o programa chamava Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, pro agro. E naquela época, só a Emater que fazia pro agro, que as empresas de planejamento, hoje eu nem sei mais quem que faz, sei que tem pro agro ainda. Mas, então, só a Emater, então nós tínhamos uma atividade imensa de atender os produtores, fazer pro agro. Era mais difícil economicamente pro produtor da época do que hoje? O que o senhor pode ver nisso? Ah, eu acho que era mais difícil. É? Mais difícil, mais difícil. Por conta da tecnologia? É, da tecnologia, da sabedoria e tal, né? Porque aí evoluíram com todo esse conjunto de coisas, essa modernidade, essas empresas de insumos e etc, etc, eles se tecnificaram, né? Sim. E estudaram, essa faculdade de agronomia aqui em Pato Branco, do Cefete aí, né? Muitos filhos de agricultores fizeram o curso ali e tal, e outros agrônomos vieram e tal. Melhoraram a propriedade. Melhoraram a propriedade. Hoje a gente vê uma propriedade pequena produzindo muito. Era imaginável isso lá na época? Não, não tinha muita. Só que aí dá pra perceber que muitos agricultores desse aí que a gente tinha contato, eles, como é que é, eles não cuidavam direito, não davam muita importância. Pegavam o dinheiro, às vezes o dinheiro do banco, financiamento, em vez de aplicar lá, usar os insumos devidamente, eles colocavam em outros meios, desviavam, faziam, enfim, é tudo. Você conduz qualquer negócio, você põe uma padaria ali, você tocar direitinho, ela vai render, vai ter clientes. Será que era esse o ponto, seu Danai? Entender de que a propriedade é uma empresa? É, tinha tudo isso aí. Tinha tudo isso aí. Hoje evoluíram, os próprios sindicatos, hoje em dia, tão estruturados, essas empresas de planejamento, eu não tô por dentro, mas sei que tem muitas profissionais e tal, tal, né? E aí tem graçao, né? Tem muito agricultor aí que viaja pro exterior, pros Estados Unidos, pra ir pros categórios. E voltando um pouquinho da sua pessoa, casou, teve filhos aqui em Pato Branco, daí, senhor Danai? É, eu me casei aqui em 76, 76, cheguei em 70, eu fui ligeiro, assim, fui ligeiro, ligeiro lá. Chegou aqui em 70 aí? Hã? Chegou aqui em 70 aí? Em 75. 75. Em mais de 75. E casou em? E casei em 76. É, Aí resultou, né, três filhas, três filhas, uma está aqui em Pato Branco, vive aqui, e tem umas outras duas, a segunda vive ali em Santa Catarina, em, como é que é, em Porto Belo, junto a Itapema, ali e tal, perto de Bombinhas, e a terceira está lá, lá em São Moreno, na minha terra, onde eu nasci. Está lá no Rio Grande do Sul. Está lá, ela fez, foi a única que seguiu essa, essa área aí, eu sempre tinha vontade, assim, meio aconselhar, que elas fossem até, eu digo, pô, tem que fazer agronomia aqui, para os sepetos, está em casa, tudo, aí não quiseram, daqui e dali, tal, tal, foram para o outro lado, aí ela foi lá para Pelotas, não, pai, eu não vou fazer agronomia, eu vou fazer veterinária. E hoje ela se formou médica veterinária, e é, como é que eu vou te dizer, ela é da, da vigilância, da prefeitura lá, legal. É, e vive lá. Eu gosto sempre, quando eu converso com pessoas, assim, com tanta experiência que tem o senhor, sim, sim, sim. E eu sempre pego, como o senhor diz, que o gaúcho pega com o passo na, como é que é? Na boca. Com o passo na boca. É um conselho, é uma orientação, o que o senhor ordenar, com toda essa experiência, de mais de 30 anos de serviço rural, agora de 20 aposentado, pode oferecer, pode dar de conselho, seja trabalhar, seja estudar, seja procurar, o que o senhor ordenar orientaria hoje? Bom, é tanto, eu faço para me asser, para os meus netos, eu tenho um neto já com, agora ele vai fazer em junho, ele nasceu em 99, vai fazer 25 anos, né, o Lourenço. É, eu falo para o Lourenço, pô, rapaz, mas tu tinha que, ele sempre, mas tu tem que estudar na área agrícola, nas ciências agrárias, ir lá para o Rio Grande, estudar lá em Pelotas, né, tem a Chagra lá, que você pode ficar, tem uma irmã que vive lá, e tal, tal, ah, ele não dá muita bola, eu digo, não, tinha que estudar, e se der, se der a oportunidade, ir para o exterior, buscar conhecimento, língua, aprender inglês, dominar, tem muita gente que fala inglês, alemão, espanhol, é jovem, estão indo atrás da vida, esse negócio de se, se fincar aí, ficar aí em rotina, é bom, tem um lado bom também, mas tem que, eu acho que tem que ir atrás de conhecimento. Sr. Denar, obrigado por receber a gente, é querido, Deus abençoe, muita saúde e força para o senhor, pois é, eu disse um monte de bobagem, obrigado viu, por receber a gente, bateu o papo, contou a sua história, Sr. Denar, a gente vai agradecendo, pela sua audiência, sua companhia mais uma vez, desejando um final de semana, maravilhoso, semana que vem, a gente volta com mais histórias, uma ótima semana para você, aproveite bem, seu sábado, seu domingo, a gente se encontra. mais delicada é a vertente, no fundo de uma invernada, é um pé da laranja guacha, que adoça a volta de estrada, chuva pintando de bronze, uma tropilha gateada, que tudo e de rancheriu, ao sol de fim e semana, senhora cebando, mate em caneca de porcelana, para depois secar a erva, para lá outra manhã.